Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a forma que eu organizo meu guarda-roupa, tá? Algumas pessoas que estão vindo morar aqui na Holanda pra estudar, me deixaram um recadinho pedindo pra eu mostrar como eu organizo o meu guarda-roupa em relação às estações, porque aqui as estações são muito marcadas, né? Então, você tem que conciliar as roupas de frio com as roupas de calor. O meu guarda-roupa é bem simples, tá gente? Ele não é muito grande, mas ele é mais do que suficiente pra mim pra conciliar com todas as estações. Então, eu vou explicar pra vocês rapidinho, mais ou menos como eu faço, tá bom? Não tem regra, não tem padrão, eu organizo da forma que eu gosto. Vamos lá? Então, essa aqui é a visão do guarda-roupa, logo que se entra no quarto. Esse guarda-roupa, ele tem as portas de correr e o interior dele foi o meu marido que montou. Aqui na Holanda dá pra você comprar as portas separadamente, tá? E você faz o interior do guarda-roupa como você gosta. Então, deixa eu começar explicando aqui por cima, olha. Na parte de cima, eu costumo colocar coisas que eu não tô usando nessa estação. Por exemplo, ali, ó, tem várias calças de verão, calças de tecido bem leve, que eu não vou usar por agora. Tem algumas bolsas, todas as bolsas que eu tenho estão ali, eu não tenho muita bolsa. E nessa caixa preta tem meias de verão, biquínis, shorts, blusinhas que eu só uso durante o verão, porque agora já entrou frio aqui. Então, eu já subi tudo pra economizar espaço no armário. Olha, aqui eu deixo algumas blusinhas de manga, né, manga curta, empilhadas assim. Eu gosto de dobrar todas as minhas roupas assim, olha. Como se dobra em loja, eu acho que o caimento fica melhor, assim, na pilha. Eu não faço questão que a pilha esteja milimetricamente arrumada, mas eu gosto que esteja tudo empilhadinho e seja fácil de encontrar. Aqui eu costumo deixar alguns pijamas, alguns eu tô usando, alguns pra lavar. Aqui eu deixo as coisas de lã mais grossas. Espero que a iluminação esteja boa, gente, porque tá um pouco escuro lá fora hoje. Aqui, como eu fiz? Coloquei essa... não é uma gaveta, né, essa cestinha. É lá da Ikea. Desculpa, ó. Mas era de uma forma diferente. Eu dei uma customizada nela e comprei esse outro joguinho aqui, separado também na Ikea, que vem esse maiorzinho, olha, esse compridinho e essa pequena aqui. E vende o jogo completo lá na Ikea, com dois de cada um desse. Então, aqui eu coloco as lingeries, a roupa íntima. Claro que eu não preciso mostrar pra vocês, né, gente? Nos mínimos detalhes. Mas, ó, vocês estão vendo que mesmo de longe, ó, mesmo que dentro da caixinha tivesse uma bagunça aqui, suponhamos. Ó, de longe você entrou, ninguém tá vendo. Então, dá aquele ar de arrumação, certo? E isso faz muito bem pro... é bom pro nosso bem-estar. Bom pro nosso bem-estar, nossa. Mas, assim, é bom pra nossa qualidade de vida, porque você tá vendo uma coisa organizada. Então, é assim que eu gosto. Aqui atrás, olha, eu deixo alguns saquinhos. Se eu precisar embalar alguma bijuteria, alguma coisa. Quando eu for viajar, aqui tem algumas meia-calças que eu não usei ainda. Olha aqui, tudo que for coisinha solta, eu deixo numa caixinha assim, ó. Por exemplo, aqui tem isso aqui que é de tirar pelo de roupa. Tem isso aqui que é de espantar mosquito na época do verão. Essa aqui é uma nécessaire vazia. Eu uso quando vou viajar pra colocar algumas bijuterias. Aqui tem algumas bijus. Aqui também. Aqui eu costumo organizar tops, né? Todos dobradinhos, assim, empilhados nessa caixinha mais comprida. Aqui eu organizo sutiãs. Aqui eu tenho blusinha de manga comprida, mas que elas são mais quentes. Olha, essa daqui é térmica. Essa daqui é de lã. E tem mais pra lavar, então, geralmente, eu deixo uma pilha só aqui. Aqui embaixo eu coloco blusinhas de meia estação, mas de tecido de malha. Olha, que são mais leves e coloridas. Aqui eu coloco leggings e calças de pano mole. Calça pra ir na ginástica. E aqui eu coloco de pano mais durinho, tipo calça jeans, de sarja. Eu deixo tudo nessa pilha. Aqui embaixo, nessa mala, é a mala que geralmente eu vou pro Brasil ou viagens mais longas. Eu deixo os meus casacos, que eu não tô usando no momento. Porque como geralmente eu uso um ou dois casacos, eu deixo lá embaixo na entrada, no cabideiro. E os que eu não estou usando, eu deixo dentro dessa mala pra não ocupar espaço no guarda-roupa. Essa foi uma pergunta também que me deixaram no Facebook. Como eu fazia pra organizar pelas estações do ano o meu guarda-roupa? Então, essa é uma boa dica. Agora, vamos pra outra parte. Olha, desse lado eu tenho as roupas de pendurar. Lá no fundo eu coloquei algumas fotos da minha infância. Olha, com os meus primos. Aqui, tudo na parte destraiz do guarda-roupa tem algumas fotos. Esse cabide aqui, eu coloco pra organizar echarpes e cachecóis. Ai, deixa eu virar desse lado, que aí fica melhor. A luz pra vocês. Olha, echarpes e cachecóis. É um cabide organizador, também é bem útil. Deixo dessa forma. E aqui, eu tentei organizar as roupas. Deixa eu ir mais de longe pra vocês verem melhor. De acordo com a cor. Então, olha, eu começo pelas pretas, verde, azul, vermelho, amarelo, até chegar no branco. Então, essa é uma maneira que eu acho fácil pra organizar. Porque eu pensei, ah, é aquela blusinha azul. Eu já sei direto onde tá. Então, isso economiza tempo. E eu costumo deixar, eu tento, porque até eu tô com pouco cabide, eu preciso comprar mais. Deixar, no máximo, duas peças de roupa por cabide. Essa flauta é a Estela, viu, gente? Não liguei, não. Inventei de dar uma flauta pra ela, agora aguenta, né? Ó, por exemplo, aqui tem duas peças. Então, tô visualizando tudo que eu tenho. Não vai ficar passando peça batida que eu não vou usar no meu guarda-roupa. Olha, duas peças. Isso é uma dica que eu dou sempre lá nos meus vídeos de finanças, né, pessoal? Quem assiste os vídeos sabe, porque quando você não consegue visualizar as coisas que você tem, você acaba comprando novas, porque você acha que você não tem. Então, essa é uma dica muito importante. Um guarda-roupa organizado, ele não é só esteticamente bonito, mas ele é também uma economia. Às vezes, vocês vão gastar um pouquinho mais com objetos de organização ou, né, com coisas pro seu closet. Mas, na verdade, você está economizando, porque você não vai ter coisa em duplicidade, coisa que você não lembra mais que tem. Então, é assim, olha, aqui eu tenho um vestido de festa. Na verdade, ele precisaria estar num saquinho, né, de TNT. Mas eu não coloquei da minha formatura ainda, gente. Vocês acreditam? Usei uma vez na vida. E olha aqui onde ele tá agora, eu não sei o que fazer com esse vestido. Os cintos, eu coloco assim. Olha, isso aqui é um ganchinho que vem acoplado, olha, lá na parede. Eu acho bem fácil de organizar, porque fica bem à vista, bem à mostra. Aqui eu tenho também algumas fotos da minha infância, que eu coloquei nesse porta-fotos. Aqui embaixo, eu deixo gorros, coisas que eu não tô usando no momento, né. Geralmente, eu deixo um lá embaixo que eu tô usando. Os demais eu deixo aqui. Chapéus, gorros. Aqui eu deixo algumas meias finas e, como fala essa daqui, meia calça, né? Essa bem grossa que coloca por baixo da roupa. Olha, meias finas. Essa daqui que dá pra usar com saia também. Aqui, gente, eu deixo algumas meias. Olha, aqui no momento estão as meias de outono e inverno. Ainda tem alguma coisinha ou outra de verão, porque eu vou viajar agora em novembro. Então, eu ainda tenho esperança lá, o clima vai estar melhor do que aqui. Então, eu não tirei completamente todas as roupas de inverno. Olha, essa caixinha aqui eu encapei com cola quente tecido também. Isso aqui foi a Estela que fez. Olha, eu preciso dar um reparinho aqui com cola quente. Mas fica bem legal também em capa com tecido. Gente, ó, nesse imóvel aqui eu deixo as minhas regatinhas. Depois eu vou mostrar direitinho no tour pelo quarto, que é o próximo vídeo que vocês vão ver aqui. Olha, tudo tem trava, porque a Estela mexe aqui. Essa gaveta eu coloquei as regatas. Por que eu ainda não tirei do meu guarda-roupa e subi? Porque eu uso, mesmo no inverno, eu coloco por baixo de alguma blusa, algum suéter, porque ajuda a manter o calor. Então, olha como eu faço. Eu dobro assim, né, como se fosse em loja. E depois eu faço um rolinho e coloco elas aqui. Eu acho que ocupa menos espaço, porque lá no guarda-roupa, ela fica... Se a pilha fica muito alta, começa a cair, né, de regatas. E elas são bem estreitas. Então, eu costumo deixar aqui, olha. Eu acho que fica bem fácil de organizar. Então, de roupa é só isso que tem nesse imóvel, né, que interessa, que tem o foco do vídeo de hoje. Uma coisa que eu não falei, gente, olha. Aqui o carpete, mesmo que é o do quarto, olha aqui. Ele continua lá dentro do guarda-roupa, né, no caso. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Os meus sapatos eu organizo numa sapateira, lá na entrada da casa, pra quem também tinha perguntado, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!